Eu acho que a Persephone vai custar quantos livros? Cara Difícil, difícil dizer Que a Persephone Eu não sei como é que ela vai jogar Manca, né, velho A gente tem que ver como que a Persephone vai ser manca Eu não imagino como ela vai ser manca Ela tem que comprar todas as skills dela Inclusive eu não acho o Xion aqui Porque o Xion tá aqui no lado, né Mano, ó a barca, cara Já tá chegando nesse nível, galera Já tá chegando O Skip tá sendo banido Ah, não Não pode O cara tem a Araia Chique Não pode também Porque eu não tenho Comp pronta pra enfrentar a Araia Chique, cara Não tenho Todas minhas debuffas Não me irrita com essa Araia Chique E ó, o Xion chegando aí Seja bem-vindo, Xion Ah, tem aqui a comp do Do cano, né Cadê a Juni aqui Ah, não, falta a Saori, né Ele baneu o Saori Baneu o Saori, caramba, velho Tá os seus aqui Ah, e ele não veio Com a comp do Araia Beleza A gente vai fazer ele sangrar também Ih, não tem CR, hein Tip sem CR Vou jogar um te cura dele aqui Já neutralizar Vou deixar aqui Vou usar o Orfeu Misericórdia nesse Shiryu, cara Misericórdia no Shiryu Deixa eu colocar no Shiryu aqui Pra encher ele de stack É bacana Ele resistiu Nossa, olha esse dano Não vou aguentar não, hein, galera Não vou aguentar Ah, o problema é que Colocou o gelinho no pé Ali duas vezes na Atena Vai mal que quebrar a perna Eu já sei que vou pegar Uma Persephone pro Frag Meu gatinho flopou Por causa do Albafica Pegou o Albafica com quantos tiros hoje, hein Será que tem a energia ainda Do Shiryu, do Doku? Mas eu acho que o Oxyscuro é tudo, né Eu não sei se o Oxyscuro é tudo Vamos ver se eu consigo congelar aqui Caramba, velho Mito demais Eu nem sei como aquela Atena faleceu ali até agora Nossa, 80 mil Que o Oxyscuro está curando, velho Eu estou me sentindo A galera do Jamião em 2020 Isso, vai lá Tanca nosso Nosso Mita ali, ó Esse Aluno já está jogando, velho Ah, não Isso é vergonha Ah, vou curar de novo Eu curo Ixi, ele já virou lenda Deu gelinho ali no pé Vamos diminuir o dano desse povo aqui Esse Doku ali está arrebentando, cara Vamos lá, congela Não congelou Olha que você vai falecer Virou lendo Tanatos Ah, não, velho Aí flopou foi tudo ali, velho Olha isso Flopou tudo Vamos ver Vamos ver se ele dá o ataque dele Eu acho que ele falece também, né Cara, o Oxyscuro sobrevivendo para curar Oh, beleza Lili, oh Atena agora Ah, dele não está despertado, né Beleza Não executa ninguém também Olha o Oxyscuro Curando aqui De boas Olha o ataque Dele a bíscito congelado de novo, né Não sei se vocês repararam, né Vamos dar mais um ataque aqui Mais um buffzinho aqui Mais um congelamento aqui Foi, foi Beleza Ele não veio gerar a chique Pô, esses caras que estão dando bait Gerar a chique é foda Tem que fazer umas compras de gerar a chique, né Formação de Gelo e Orfeu está aí, ó Eu não aproveito o momento Vamos curar tudo de novo aí Ah, deixa eu pensar Duka aqui é Vamos aqui E a galera gosta de utilizar o Shiryu mesmo Vamos ver se esse Shiryu está Está despertado Está despertado, né Mas está bugado, né Cara, então Meu Kamo joga primeiro, velho Isso me dita muito Ah, deixa eu pensar Se eu perco a vez do Kamos Acho que vou perder a vez do Kamos aqui Nossa, machucou, hein Olha, já fica sangue, hein Não, a gente vai ter que tentar aqui de novo No Shiryu, né Cara, meu Kamo É muito misto Ele tem que partir do Shiryu, cara Ele tem que partir do Shiryu Ai, ai Faltou voltar pro... Dar ataque em área nesse momento, né O Tarnassi arrombado Pelo menos o cano dele já virou lenda O Shiryu deixa que você arrombado, Shiryu Tá congelado Para de botar esse shield, velho Ô, já, não congela na sorte, não Aqui, congela na habilidade, cara É, é pura habilidade Eu acho que o Shiryu falece Acho que o Shiryu vai falecer Aqui eu já vou dar 3x buffado, velho Olha, dá pra eu gastar 2x de energia aqui Queria aqui, né Mas enfim Aqui já tá congelado Já tá congelado Tá tosco Ai, machucou Quer dizer, eu não sei se eu vou tancar não, hein É difícil, hein Não sei se eu vou tancar aquele Shiryu, não Quer que o Shiryu tancou, não Shiryu não tancou É, mas seu carinho também não vai tancar também, não Agora é cruzar os dedos pra não congelar meu time, né Não é possível que ele vai congelar 4, cara Ah, não tinha energia não, cara Ah, foi mal então Foi mal então Falamento Se conseguimos aí mais uma vitória Em cima do The King of Fight No Kio De roxo Não sei se eu vou tancar o trabalho Não sei se eu vou tancar o trabalho Tchau E aí